Irmãos e irmãs, graça e paz! Eu sou Valesca Souza, agente da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Glória e hoje daremos continuidade à série Santos no nosso canal do YouTube. Fique conosco para mais esse momento de oração, fé e espiritualidade com o Santo do Dia. Hoje, 25 de julho, a nossa igreja celebra a festa de São Tiago Maior. São Tiago era apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de João, o evangelista. Pescador que largou as redes de pesca para seguir Jesus, se tornando um dos melhores amigos de Cristo, juntamente com Pedro e João. Procurou viver com fidelidade o seu discipulado. No entanto, foi somente após a vinda do Espírito Santo em Pentecoste que São Tiago correspondeu concretamente aos designos de Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos o belo testemunho de São Tiago, o primeiro dos doze apóstolos a derramar seu próprio sangue pela causa do Evangelho. O rei Herodes perseguia os cristãos e, por isso, mandou matar a facada São Tiago no ano de 44. Segundo uma tradição, antes de ser martirizado, São Tiago abraçou o carcereiro, desejando-lhe a paz de Cristo. Esse gesto converteu o carcereiro, que assumindo a fé em Cristo, foi martirizado juntamente com o apóstolo. Existe ainda uma outra tradição sobre os lugares em que São Tiago passou, dentre eles a Espanha, onde a partir do século IX teve início a devoção a São Tiago de Compostela. Rezemos com São Tiago. Vamos abrir a nossa Bíblia na 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre e em toda parte do nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. E assim, a morte atua em nós e a vida em vós. Diz a Escritura, Acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isso é por vossa causa. Para que uma graça mais abundante, multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus nunca nos abandona. Ele sempre caminha e permanece conosco em todos os momentos da nossa vida. São Tiago foi um dos primeiros seguidores de Cristo a ser martirizado. Ele entregou-se por completo a Deus como um sinal de manifestação de Jesus ressuscitado para todo aquele que acredita nas promessas do Senhor. Irmãos, não abandonemos Cristo. Façamos da sua palavra alimento para a missão. Rezemos a oração de São Tiago. Senhor Jesus, ao meditar sobre o apóstolo São Tiago, ficamos a pensar na juventude. Ele era jovem e vos seguiu com firmeza e com grandeza de alma. Tocai o coração da juventude, tão cheia de vida e com tantos valores, mas que às vezes é seduzida pelos malvados do mundo, dos que vivem sem Deus. Ajudai-a a ser livre e feliz. Ficamos ainda pensando, Senhor, nas atitudes dos poderosos, como a de Herodes que mandou matar Tiago. Por que, Senhor, os poderosos têm medo de vossa verdade? Mas em nossos dias também os grandes sufocam os pequenos, mas eles têm medo da fraqueza dos humildes. Eles não conhecem o caminho do amor e a força da misericórdia, pois só querem andar no caminho da morte. Dai-nos, Senhor Jesus, a força de vossa bondade, de vosso amor, de vossa misericórdia. Vós, que sois nosso Redentor, fazei-nos missionários de vosso amor. São Tiago Maior, ajudai-nos a seguir Jesus. Amém. Estivemos reunidos nesse momento de fé, oração e espiritualidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tiago, rogai por nós. Amém.